Vamos pra lá, pros beijos e pros abraços? Só que agora é um momento de alegria, né? Geralmente vocês estão acostumados a eu chegar aqui e contar uma piadinha sem graça, né? Você não vai contar? Não. Por quê? Hoje eu te desafio. Você gosta de falar que eu sou chata, que eu sou sem graça, que as minhas piadas ninguém... Não, suas piadas são maravilhosas. Conta uma piada, então. Eu? Eu quero dar risada agora. Mas, meu Deus, eu acho que não tem tempo. Tem tempo? Como é que tem o tempo, Lu? Não, vou perguntar. Ah, o Marcelo, deixa eu agora. Se tiver tempo, Lu, tem tempo, Lu? Uma dá sim. Vou perguntar, vou perguntar. Uma dá. Tem tempo pra isso, Lu? Por gentileza? Só uma. Tem? Então eu vou contar. Eu quero dar risada. Tá bom, tá bom. Dois cumpadinhos. O cumpadinho pra São Paulo, é aquele negócio de passar o Paulo, você tem medo de ser assaltado, né? Aí o cumpadinho for, ó, você vai pra São Paulo mesmo? Vou. Rapaz, você toma cuidado, porque lá você desceu do trem, já vem os acertantes. É um perigo, cumpadinho. Sabe o que eu aconselho pra você? Você faz o seguinte, você pega, você vai. Mas se você passou, chegou na estação da luz lá em São Paulo, você chegou, atravessa a rua, já pega um hotel. Vai pro hotel, porque senão os caras te assaltam. E o cara foi, coitado, com aquele medo danado, demorou. Imagina como é que ele foi pra São Paulo. É, São Paulo, né? E ele foi. Ele foi quando ele chegou, que ele desceu do trem, assim que ele oiou, tava hotel. É aqui mesmo? Passou a rua correndo e entrou no hotel. Quando ele entrou, demorou, era aquela, aquela, sabe aquelas portas de banco? Aham, giratória. Giratória. Ele entrou naquela porta giratória. Entrou aqui, papá virou, saiu aqui. Quando ele saiu, falou, meu Deus do céu, roubaram o hotel? Não gostou? Acabou, cara. Acabou, ué. Vixe! Vai pra sua, vai. Vamos pra sua, gente. Vamos, vamos. Ó, eu quero mandar um beijo especial pra Kemely. Ela mandou essa foto aqui, que ela comemorou o aniversário dela de 11 anos na terça-feira. Parabéns, né? Olha só, parabéns. Agora a gente vai ver a Andréia. Andréia de Regente Feijó. Ela falou que gosta muito do Bem Na Hora, viu? E ela mandou uma foto da família toda, Hernandes. Eu vi. Você viu? A família dela inteirinha aí. Que bom. Tem o Moisés, o Ivan, tem também o João, o Miguel, que tem dois aninhos. Um beijão pra vocês todos, né? Você atropelou todo mundo hoje aqui. Ela foi falando da família aí, né? É a família, né? Esse é o Miguel. Ah, acontece, ó, viu? Não acontece? Acontece, acontece. E eu não enxergo, então eu fico assim, ó, querendo... Tá, então tem mais um casal que quer humilhar você que tá solteira. Não, hoje o pessoal me sacaneou, né? Olha lá. Eles colocaram... Gente, desculpa. Eles colocaram fotos de casal. Só porque sabe que eu sou solteira. Essa aqui é a Patrícia e o marido? Eu acho que não é brincadeira. É a Patrícia e o marido. Eles são de Arassatuba. Tá achando que é pouco uma foto? Tem mais uma? Tem mais uma? Quem é? É de Glicério. É o Luiz e Alessandra. Luiz e Alessandra. Gente, eu tô brincando, viu? Eu gosto, sim. Eu gosto, vivo o amor, pode mandar foto, porque eu tenho que manter meu trabalho aqui, né? Se ninguém manda foto, não tem o que fazer. Você não tem o que fazer aqui nesse programa, é verdade. É verdade. Tô pensando até em não deixar, mas... Não, tá bacana, tá lindo, tá lindo. Tá bom. Bom, deixa eu ver a Cláudia Roberta. Cadê a Cláudia Roberta? Ela tá aí. Olha a Cláudia. Olha a Cláudia. Tudo bem, Cláudia? Ela mora lá em Cosmorama e é fãzona do Bem na Hora. Olha só. Agora tem o seu Álvaro, que é de Presidente Prudente. Cadê o seu Álvaro? Olha aí, seu Álvaro. Seu Álvaro, muito obrigado pela audiência do show. Muito obrigado mesmo, viu? Quem mais que mandou pra mim? Ah, ele falou o seguinte, que mandou pra mim e pra Demorô, essa foto. Demorô? Dá uma olhada agora no Eduardinho, lá de Adamantina. Que coisa mais fofinha. Olha o estilo. Olha o estilo, gravatinho. Você é tão bonitinho. É muito bonito, né? Quem mais? Tem mais crianças aqui, ó. Vão ver o Luiz Davi e a Nicole. Beijo pra vocês. Nossa, cara. Olha, um mais bonito que o outro, né? E pra encerrar as participações de hoje, coloca pra mim o pessoal de João Ramalho, que fica ali pertinho de Tupã. Eles também são fãs do Bem na Hora. Tá aqui, ó. Muito legal. Eu posso mandar só um abraço pessoal aqui? O que que é, acabou? Vai, rapidinho. O Carlos Takaiema, ele tá no Japão assistindo a gente. Ah, Carlos... Takaiema. Takaiema. Isso aí, Carlos. Obrigada, viu?